E sem manutenção, eles podem provocar alagamentos, já que ficam entupidos sem deixar a água escoar, e também podem ser causas de acidentes. Olha, gente, eu estou falando dos bueiros das nossas cidades. É, alguns precisam de limpeza e outros que as tampas sejam trocadas. Você já deve estar aí me ouvindo e já pensando em um bueiro próximo à sua casa que sai com esse mesmo problema, né? Pois é, então muito cuidado, porque uma mulher caiu em um deles e agora está de molho. Vamos ver. Regina sente dores e incômodo no pé torcido. Ele foi mobilizado para ajudar na recuperação. A auxiliar de serviços gerais se machucou ao passar por uma rua do bairro Ipiranga, na zona sul de Juiz de Fora. Estava chovendo muito, eu fui sair fora de um carro. Para não ser atropelada, não vi um buraco no passeio e tenho as duas pernas lá dentro. E o buraco lá está cheio de mato por cima e tem duas pontas de perna que está muito perigosa. Tanto para mim, que graças a Deus não importa o seu pior, mas se cair uma criança lá dentro, até fura a barriga, fura a perna. A licença médica é de pelo menos 15 dias. Acostumada com uma rotina de muito trabalho, a Regina está estressada e com dificuldades para dormir desde o acidente. É a segunda vez que a auxiliar de serviços gerais se machuca em buracos nas ruas de Juiz de Fora. A da primeira vez foi na Rio Branco. Eu machuquei o pé devido a um buraco lá também, só que eu não fiz nada. Só que dessa vez eu não acho desaforo porque a gente paga imposto, a gente tem que fazer alguma coisa. A Regina se machucou nesse trecho da rua Renato Pandouço, no bairro Ipiranga. Como a gente observa, alguns motoristas estacionam os veículos em cima da calçada, já que a rua é estreita e movimentada. Aqui, há vários bueiros, mas ela caiu neste que está com a tampa quebrada, com os vergalhões à mostra e bem escondido com todo esse mato. Como a Renata Regina explicou, na hora chovia muito, havia poças e ela, ao desviar de um veículo, acabou se ferindo. E o que chama a atenção da gente é que, além de muitos outros carros parados, um outro bueiro aqui na frente também está com a tampa quebrada, colocando em perigo as pessoas que passam. Esse aqui está coberto, essa caixa, e olha aqui, o outro na frente está em péssimas condições. E o que é interessante, na porta de uma garagem, para sair daqui, deve ser complicado. O caso lembra o de um morador do Parque das Águas, na zona norte da cidade. Ele caiu numa boca de lobo com a grade quebrada e se machucou. Duas semanas depois do acidente, nossa equipe voltou ao local e encontrou a situação bem perigosa. No mesmo dia em que a reportagem foi exibida, o problema foi resolvido.